Vídeo do JJ sobre Far Cry 3. Far Cry 3 é uma obra de arte. Far Cry, mano, é um jogo que eu gosto muito, eu não vou mentir. Eu já joguei o 3, o 4, o 5, o 6, acho que o 6 eu joguei também. O 6? Não, é porque o 6 é o último que lançou, né? O 6 é o último que lançou, então eu não joguei o 6, mas eu já joguei o 5 e o New Dawn, que é praticamente... É praticamente a continuação do Far Cry 5, é, acho que é isso mesmo. Eu gosto muito do jogo, é muito repetitivo? É. Mas eu acho muito relaxante, mano, eu não vou mentir. Eu gosto muito da ação do jogo. E o Far Cry 3 realmente é muito bom. E bora ver aqui a análise do JJ, mano. Então, o que que acontece? Esses dias atrás eu tava voltando a jogar alguns jogos, né, que marcaram a minha vida até os dias de hoje. E nessa viagem eu passei por terras do Velho Oeste, por uma cidade completamente destruída por bombas, com o objetivo de conter um parasita. Baixei uns mods diferenciados com o meu GTA, joguei Mortal Kombat de passagem e fase. E é claro, o que me levou a fazer esse vídeo. Uma ilha paradisica no meio do Oceano Índico. É, é verdade. Basicamente um bando de playboy vão pra essa ilha pra passar suas férias. Mas o engraçado é pensar que o maluco é só um playboy, é rico, e do nada o cara é pró-play em atirar em todo mundo, filho. No início é só diversão, é claro, né. O nosso protagonista, o Jason, ele só quer basicamente relaxar. Mas existe um... Relaxar é que sentir. ...pequeno problema. A ilha está cheia de piratas. E logo no início já somos apresentados a, provavelmente, o personagem favorito de muita gente. O Grande Vaz. Ele é pirado, né, mano? Ah, é? No jogo que tu como a irmã dele, é verdade. É verdade. Eu peguei esse final, rapaziada. Eu peguei o final que eu comi a irmã dele. Na minha opinião, ele foi o que fez Far Cry 3 se destacar tanto em meio aos outros. É simplesmente incrível o quanto esse personagem é. Eu gosto do 4 também, irmão. Paga a mim. Acho muito foda. Bom, cara. Ele é um pirata, psicopata, que gosta de pescar. Aí que tá, pô. Mas a galera... O Far Cry, o jogo é muito repetitivo. Mas ele costuma fazer sempre um vilão. Que ele se destaca muito, mano. Porque, tipo, no 5 é o Pagamin e no... Não. No 4 é o Pagamin e no 5 é o Joseph Seed. E o Joseph Seed é muito foda também, mano. Ele é muito foda, o Joseph Seed. Tipo, ele é um cara de uma religião lá. Mas o Joseph é muito foda. Eu gosto muito do 5, na moral. Esse jogo é bom. A galera critica, mas eu gosto muito do 5. Com granadas, fazer esculturas de areia com pessoas e praticar dança dribal nos intervalos entre as suas atividades criminosas. Esse cara foi tão marcante que, a partir dele, todas as sequências da saga tentaram, de uma certa forma, copiar esse vilão. É, quiseram fazer um cara memorável. Cante. E apesar de serem personagens muito bons, na minha opinião, nem o Gus conseguiu superar o Vaas. Esse aqui eu não vi ainda, quando joguei o 6 ainda. Mas enfim, graças ao irmão treinado do Jason, os dois conseguem escapar vivos de lá. É, não. Só um só. Ao tentar fugir, sem muitas opções, Jason acaba matando alguém pela primeira vez. E é nítido o estado de choque em que o personagem se encontra. E preste atenção nesses pequenos detalhes, pois eles nos ajudam a entender o porquê desse jogo ser tão bom. Como o próprio Vaas diz, a selva irá te engolir. E é isso que acontece com o Jason. Somos salvos, então, por um cara chamado Dennis, um nativo da ilha, membro dos Hakaiate, que são a resistência local que lutam contra os piratas. Eita porra! Cara, que vontade de jogar Far Cry. Rapaziada, eu não sei se tá na promoção, mas vem quando a Steam tá fazendo nossa promoção boa de Far Cry, tá? Então tá valendo a pena pegar alguns jogos. Se vocês forem daqueles que compram a porra do jogo, né, irmão? Ele então ensina as habilidades básicas de sobrevivência ao Jason, servindo no início quase como um mentor pra ele. E aí, né, finalmente, estamos livres para explorar essa gigantesca ilha atrás dos sobreviventes, que são a sua namorada... Ah, que vontade de jogar de novo, mano. O sermão mais novo e outros caras lá que eu não lembro. Alguns caras aleatórios pra claras. E a partir daqui, o jogo se assemelha aos outros games da franquia. A gente caça pra melhorar as nossas habilidades, realiza missões pra prosseguir a história, enfrenta animais raros, domina postos de controle que estão tomados por piratas... É bom. É bom que esse resumo é realmente isso. Resumiu todos os jogos da franquia. Sobe em torres pra conhecer novas regiões do mapa, caça piratas procurados, faz missões secundárias, coleta recursos... Ah, missão da maconha! Para criar itens, joga pôquer, participa de corrida, caça tesouros e... enfim. Rapaziada, ele resumiu o Far Cry 3, 4, 5, 6. E o New Dawn. E a DLC tudinha. E o... E o Primal. Ele resumiu todos, todos. Resumiu todos os Far Cry. O jogo é esse. Até então, como eu falei... Só muda a história. Falei. Mas o jogo todos é esse. Praticamente, tudo que a gente conhece da série Far Cry se repete aqui nos outros. Mas eu acho que o que diferencia o 3 dos demais é a forma como isso é contado. Cara, é uma obra de arte. No início, somos só um cara medrosco e quer resgatar seus amigos e dar o fora dali. Mas conforme o jogo avança, começamos a notar que o protagonista vai se tornando cada vez mais sombrio. E como o Vaz falou, acaba por se tornar parte da ilha. Ele começa a gostar de tudo aquilo. Em algumas partes, ele até assusta as pessoas que conhecem ele, né? Que conheciam o antigo Jason. Pois percebem que ele tá muito diferente. O cara tá... É porque agora ele tá matando gente pra caralho, né, pô? Tá ficando até meio psicopata, sabe? Ele teve que se adaptar muito rápido à dura realidade da ilha. E começa a se questionar sobre a sua própria sanidade. Em vários momentos, Vaz parece ter uma compreensão peculiar e quase profética de Jason. E ele acaba tendo não só uma transformação física, mas também moral. Ele é forçado a tomar decisões éticas difíceis e acaba... Difícil de ser uma porra? Eu prefiro muito matar um monte de gente pra salvar minha namorada. Tu é doido, né? Enfrentando os dilemas morais que... Difícil de ser uma porra? Desafiam a sua compreensão. Mataria qualquer pessoa pra salvar minha mulher. ...canção prévia do que antes ele achava certo e errado. Pois, né, de uma hora pra outra a sua realidade mudou completamente. E o mais interessante é que Jason abraça isso. Ele parece começar a gostar mais da ilha do que dos seus próprios conhecidos. É como se ele tivesse encontrado o seu lado selvagem nela. E falando sobre a ilha, eu acho que ela... Não é só um cenário comum, mas sim desempenha todo um papel misterioso no jogo. Quem jogou sabe que as selvas da ilha parecem ter uma voz própria. O som do vento nas folhas e o barulho dos animais selvagens criam uma sinfonia natural que parecem esconder mensagens ocultas. Entre essas bonitas paisagens, escondem-se ruínas de uma civilização esquecida. Estruturas antigas e misteriosas cobertas por vegetação sugerem uma história perdida. Um enigma que aguarda a ser desvendado. Pra quem sabe inglês e prestou bem atenção, provavelmente já ouviu histórias de fantasmas dos piratas. Eu acho que isso torna esse ambiente tão especial, cara. Pois ele parece que tá... Antes em inglês não, JJ. ...vivo. Eles têm a sua própria cultura, com seus rituais e tatuagens, né? Dizem que a Rogue Island tem um olhar vigiante. Uma consciência própria que observa aqueles que ousam explorar suas profundezas. Aí, a irmã do Weiss aí, ó. É dentro! Linda demais. ...tons da natureza, os padrões clim... Mas no final... Vou dar o reparei do final, né, rapaziada. ...tomáticos e os eventos inusitados sugerem uma ilha... Eita peste! ...viva, ciente de suas próprias histórias. Cara, isso é muito da hora. Quando a gente conhece a Citra, a gente tem quase certeza de que isso é verdade. Não são só histórias. A liderança espiritual de Citra e os rituais realizados nas cavernas secretas sugerem uma... ...conexão profunda com as forças além da compreensão humana. Citra introduz Jason a rituais misteriosos. É verdade, mano. Muitas vezes se envolvendo cerimônias de tatuagem. Falando nela, né... As tatuagens têm um significado espiritual e simbólico, representando... É os perks. ...não apenas a evolução física de Jason, mas também de sua transformação... Cada perk que você coloca, você ganha uma tatuagem nova no seu braço. ...tão espiritual. Ela tem uma conexão profunda com a natureza ao seu redor e parece entender e respeitar os segredos da natureza. E, cara, podem falar o que quiser, mas pra mim isso é genial. A forma com que o personagem muda durante o jogo ao ponto de querer trocar até mesmo os seus amigos pela Citra e por aquela ilha é espetacular. Eu interpreto o Jason como um cara que foi totalmente engolido pela selva ou até mesmo se deixou levar e ser manipulado por ela. Pois gostava muito daquilo e, na minha opinião, até mesmo encontrou um sentido... Eu nunca tinha escutado, tipo, realmente dessa forma. Eu só tinha visto que as pessoas falarem que o 3 era melhor e só. Eu joguei... Eita, pô! É porque o microfone tinha dado problema que eu tava corrigindo. Bicho, eu joguei, mas eu não tinha notado isso tudo, mano. Porque eu sempre jogava em intervalos que eu tinha da faculdade, mano. A faculdade suga muito da gente. Aí eu jogava muito ruchado. Mas vendo essa análise do JJ, realmente, isso tem uma carência nos outros games. Realmente não tem muito disso, não. Tanto que no 5 é muito bom, o personagem dele é mudo, pô. No 5 você não escuta nem a voz do jogador. Nem nome ele tem, nem nome ele tem. Você é chamado de cadete, se eu não me engano. Que antes da ilha, provavelmente não existia. Eu sei que isso dá assunto pra horas de vídeo. Eu poderia falar sobre o fato de o Vaz ainda estar vivo. E um dia eu ainda pretendo fazer um vídeo igual do R4, né? Com praticamente todos os jogos que eu gosto. Muito foda, mano. Deveria. Porque um vídeo de 10 minutos não dá pra falar tudo. Então, me digam aí nos comentários qual jogo vocês querem no próximo vídeo de uma hora. O que tiver mais lá que será o escolhido. Uma hora, bicho. Muito obrigado. Obrigado por continuarem me assistindo depois de tanto tempo. Aqui foi o JJ e até o próximo vídeo. Oh, shit, JJ, não terminou nem a palavra. Deixa eu ver aqui o que é que tá ganhando aqui nos like, boy. GTA San Andreas, Far Cry 3 do cara. Tá, Far Cry 3. Eu jogo do Far Cry 3 porque ele é heterossexual. Eu queria ver mais só a galera falando do GTA San Andreas, né? Ah, GTA San Andreas também é bom. É bom, é bom, é bom. Vamos esperar aí, vamos esperar aí futuramente, então. Bom dia. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.